Já deixa o dedo no like, porque é nóis, tamo junto. Canal clandestino de China, galera, aqui tá mentindo a cidade de Bristol. Dizem nas veias, não vai lá pra marcha, tamo junto. 15 minutos com clã-clã, 15 minutos com clã-clã, hashtag, 15 minutos com clã-clã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o único pedágio que eu passo, né? Que eu já passei, que eu já peguei aqui na Inglaterra, né? A parte ali, o Dartford, que a gente tem que pagar ali também, né? Mas ali é telemático, né? Tudo leitura de placa, então você paga online, tem aquela coisa toda, né? Esse aqui ainda tem a casinha ali, né? Você tem que parar lá e dar o cash, o cartão. Aí tem essa belíssima paisagem, que é um braço de mar com uma entrada, a saída do rio, né? Que entra no mar e o mar que entra no rio e aí eles fazem amor entre eles, né? A água salgada com aquela água fria, olha lá, que doideira, olha. O carbono, hein? Aquela água salgada que encontra com aquela água fria. Aí os dois se misturam e vira aquela água misturada e é isso aí. Praticamente de cima pra baixo vai o rio e de baixo pra cima aqui vai o mar, né? E eles se encontram assim, né? É a ponte que liga... Vou falar Inglaterra com o país de Gales, né? E a gente tava lá embaixo, do lado de lá, na pontinha de baixo assim. Bom, só vocês olharem aí o mapa e vocês vão ver onde que é. Dá uma olhada no Google Maps. Vocês vão ver lá como é que é. Que é a Avon. Ali tinha outra ponte que falava Bridge on Avon. E essa aqui acho que é Avon Bridge. Sei lá. Já passei tantas vezes aqui que nem... Tem a placa ali atrás ali, mas esqueci. Já foi. Não lembro mais. E é o único lugar que até hoje eu peguei pedágio assim, né? Tem outro lá na M6, lá em cima, lá. Mas lá eu não passo, nunca passo por lá, porque... É... Praticamente é pra evitar ali a cidade de Birmingham. Então aí, pra você não entrar ali pela, né? Pelo, digamos, anel viária ali, né? Passar ali por lá, quase dentro da cidade ali. É rodovia, né? É sempre rodovia. Só que o trânsito ali é bem tenso, né? Porque a cidade tá bem aqui do lado aqui, né? Então todo mundo usa aquele pedaço de rodovia ali pra ir de um lado pro outro mais rápido, né? Então... Aí vocês já viram ali aquele negócio ali, né? Mexendo os braços aqui. Conversar, mas mexendo os braços. Tem mania de falar com as mãos, né? O cara não fala só com a boca, né? Tem que falar com a mão também, né? Isso que vocês não viram... Não viram, né? Não tem como não verem. Italiano, como é que é, né? Mas não é de jeito, né? Italiano tá falando e tá mexendo com as mãos, né? Mas a parte aí, ó... A M6 aí em cima, lá, não tem... Tem esse pedaço também, né? Que é um atalho, né? Você paga, obviamente. Ninguém faz nada de graça. Pra você evitar, né? A buvuca do lado da cidade de Birmingham. E essa aqui, né? Tem essa aqui, que é na entrada do país de Gales. Eu já tinha filmado outras vezes. E vamos fazer mais um videozinho. Custa nada, de graça. Só deixar o like. E antes, pra dar aquela... Aquela animada em quem tá fazendo. O cara olha e pensa assim... Não, pô, ficou legal, né? O vídeo ficou legal, vamos deixar o like. Aí o menino fica... O menino fica animadinho, né? Fica feliz da vida. Fica assim, não, o povo gostou. Então, vamos fazer outro. Aí quando começa a cair visualização, começa a cair os likes... O povo não tá gostando. Então, vamos parar essa porra. Não vamos fazer mais vídeo. Segura o volante, cara. Não fica mexendo na casa, não. Não fica mexendo com as mãos. Não. Outra coisa que eu percebi também nos comentários, né? Sempre lia o pessoal fiel, fidelidade, 100%. E os inscritos mídicos tá sempre comentando, né? Não vou falar a noite de todo mundo, que eu não lembro. Krausell, em Kimiro. Welcome to Wells. Chegamos no país de galas. Se não os comentários tem bastante quando você fala de algum assunto polêmico, né? Porque aí o pessoal aparece pra, né? Pra dar opinião também, ou pra te atacar. Ou pra... Olha aí, legal, ó. 16, 70. Baixaram, ó. Aí sim, hein? Era 20, então. Pô, ficou massa, hein? Baixaram o preço. Legal, aí, ó. Não é que muda nada pra mim, mas... Legal, pra quem usa carro, passa pra cá e pra lá, é bom, aí. Abaixou o preço. Tol, tos, tolau. Quando tem algum assunto polêmico, o pessoal... Aí o pessoal comenta mais, né? Tipo, quem tá fazendo o vídeo fala uma coisa, o outro não concorda. Aí vai lá, já começa a xingar também, já deixa aquele textão. Os comentários sempre ajudam também na... Tipo assim, em base aos comentários que a gente... Deixa eu ver aqui pra que lado que é. Que qualquer fila, né? Não tem só fila pra caminhar ou... Em base aos comentários, a gente... Vamos pegar essa daqui, ó. Aquela lá tem um caminhão e duas vão atrás, né? Essa aqui tem um caminhão que já saiu, vai ficar só a vanzinha. Olha lá, ó. É isso aí. Deixa eu pegar ali a minha carteira. Eu tenho que pagar. E depois eles me devolvem... Eles me devolvem o tutu, né? Deixa eu pegar aqui isso daqui. Olha aí a loirinha bonitinha trabalhando ali, ó. Vou pegar o cartão. Cadê o cartão? Cartão do clandestino. Vai lá. E o recibo, né? Senão eles me devolvem o dinheiro. Vou colocar ele aqui dentro já. Pra não perder. Ué, cara, a empresa não te passa um cartão pra pagar hospedagem, não? Pedagem, assim, é difícil eu passar aqui, né? Como eu falei, é isso aqui que eu passo de vez em quando. É só quando eles mandam aqui pro País de Gales. Que aí eu tenho que pagar a pedagem, né? Mas eles não me dão o cartão que eles dão lá dos poços lá. Não paga esse tipo de pedagem aqui, né? E o outro lá da ponte, lá. Eles têm já a placa registrada no sistema lá do Dartford, né? Que é aquela ponte lá. E já sai automático, né? Já pega o dinheiro em automático. Não tem que estar pagando nem nada. Mas abaixou aí, ó. 16 e quanto foi? 16,70. Que legal. Era vintão. Até a última vez que eu vim aqui era vinte e quanto. Aí é o momento que você tá ultrapassando o carro. O cara vê o seu ultrapassando e ele pega e acelera, ó lá. Aí, que legal. Que adjetivo nem dá pra isso? Um corno. Como é que você chama o motor assim? Corno. O que que ele é? Corno. Isso se faz? Não. Por quê? É um corno. 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 Cardiff. Magor. Newport. Newport. E agora falta oito milhas até chegar lá. E eu tenho que procurar um supermercado pra me comprar água. Minha água tá acabando. E aqui a gente não toma água da torneira porque tem muito calcário. Tem quem toma, mas... Acho que no... No percorrer dos anos aí não deve fazer muito bem essa porra no bucho, não. Deve deixar alguma coisa meio que... Sei lá, né? Você já olha nas torneiras aqui e fica aquele negócio branco em volta ali, né? Calcário mesmo, né? A água é muito pesada, né? Aí que você fica olhando na beirada das torneiras aí, aquela bagaceira branca ali, pregada ali, que você tem que comprar um produto químico pra tirar de lá, né? Porque quanto mais água que você joga em cima, pior vai ficando. Não é que tira aqui lá, né? Vai ficando pior ainda, vai pegando mais calcário ainda na torneira, né? Aí você olha aqui ali e pensa... Hum... Se na torneira faz isso aí, no bucho vai virar o quê? Uma pedra de mármore, né? Aí a água é bom sempre comprar, né? Pra tomar, porque senão... Sei lá. Dizem que é boa, né? Dizem que é tratada, né? O cara pode tomar, mas... Eu não bebo, não. Infelizmente... Infelizmente, não dá. Essas viagens que eles estão me dando aí, tá gastando pra caramba, hein? Ontem, a segunda-feira eu abasteci. Ontem foi o terceiro, eu abasteci de novo. Ele já tá chegando na metade do tanque, vou ter que abastecer mais uma vez. Tá bebendo a criança. Tá bebendo a criança. No hot shooter for 150 yards. Aí, galera, mais um pedágiozinho... Mais um pedágiozinho, mais um vídeo aí, né? Com o pedágio aí, que... Sempre em base às perguntas, né? Cadê o pedágio? Cadê o pedágio? Que não tem, cadê o pedágio? Que não tem. Tá aí, um só. Só tem esse. Por onde eu passo. Rapidão, dois minutos, chegou, parou, encostou o cartão do negócio lá e saiu o recibo e ó... Bora. Mamal. Pô, daqui quando eu vou soltar essa carreta aqui, eu vou pegar outra, eu vou subir pra Liverpool. Eu vou ter que pegar, sei lá, a A49, ó. A A449. Tem uma estrada legal por ali também, eu vou filmar lá depois. Paisagem bem... bem legal. Pra incrementar a novela. Curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, se for que tem a liceia amizade. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumo! É a minha saída? É. Fumo de novo! Fumo! Tchau, 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 tchau.